Em Nova Serrana, uma chamada pública promovida pelo PROCON em apoio, com apoio da Câmara Municipal, vai reunir denúncias contra os serviços prestados pela COPASA no município. Desde já eu quero aqui parabenizar a iniciativa porque tem que fazer isso mesmo. COPASA é uma empresa de capital misto, ou seja, tem dinheiro público, tem investimento, o Estado comanda, assim também como investidores que apostam na empresa. E a empresa só quer saber de quê? Quando é empresa de capital misto, quem está apostando em ações lá na empresa quer ter lucro, quer dinheiro. Mas além do lucro, nós queremos melhoria e atendimento para a população. E parabéns ao PROCON de Nova Serrana que quer cobrar melhorias. Acompanhe na reportagem e atenção ao povo de Nova Serrana. Vamos participar, hein? Dá uma olhada. De acordo com o diretor do PROCON, o objetivo é identificar falhas na prestação de serviços por parte da COPASA. Para fazer a denúncia, basta acessar o site, clicar no banner e preencher o formulário. Eles irão anotar os seus dados pessoais, nome, documentos, endereço, telefone para contato, um e-mail de preferência, né? Nós estamos tentando agilizar o contato com essas pessoas. Ela vai informar qual é o fornecedor. No caso, a chamada pública, ela foi iniciada exclusivamente em relação à COPASA, o abastecimento de água e esgoto em Nova Serrana. E ela vai informar a sua denúncia, todos os termos da sua denúncia, a falta d'água, a qualidade da água, o abastecimento de esgoto em si. E vai autorizar, tem um link onde ela vai autorizar ao PROCON juntar a sua denúncia ao procedimento administrativo que vai ser iniciado. As denúncias serão enviadas para a ARSAI, Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais. A expectativa nossa é de um retorno da população, é para a gente acabar de definir as comissões, fazer a reunião e tomar as ações em cima das informações que nós vamos ter da população. O formulário vai estar disponível no site até a próxima quinta-feira. Até agora foi possível identificar uma grande deficiência. 100% das denúncias registradas estão relacionadas à falta do abastecimento de água em vários bairros da cidade. Segundo o PROCON, os bairros mais prejudicados pela falta d'água em Nova Serrana ficam na região leste, como Concesso Elias, Planalto e Boa Vista. São cerca de 20 bairros com aproximadamente 35 mil moradores. Há duas suspeitas. A primeira suspeita é de que, por falta de plantonista e por picos de energia, as bombas estejam sendo desligadas. E quando chega o começo da semana e percebe-se que houve essa falha, as pessoas já passaram três dias sem água. O segundo suspeita é em relação a um racionamento velado. A empresa pode estar suspendendo o fornecimento em algumas regiões para conseguir abastecer outras. Todos os fins de semana a falta de água é constante. A gente tem filho, tem criança e vive todo fim de semana é isso. As pessoas trabalham a semana toda, quando chegam no final de semana, nunca tem água para poder lavar roupa, para fazer as coisas de casa. Sempre falta água. Muita gente não tem condição de comprar água mineral para tomar. Às vezes fica até sem fazer a comida para as crianças. Outra preocupação apontada pelo PROCON é o atraso nas obras de tratamento de esgoto na cidade. Existem duas taxas diferentes para o esgoto, a coleta e o tratamento. Acredita-se que mais de 50% da cidade já seja agraciada com o tratamento de esgoto, o que é normal. As pessoas devem entender que se na dúvida, quanto a coleta ou o real tratamento, ela deve buscar junto à empresa ou junto aos órgãos de proteção a solução do problema. E o problema com essas denúncias, o problema pode ser resolvido. Vamos então seguir aqui o protocolo. Em nota, a Copaz informou que as obras estão acontecendo na cidade para melhorias no fornecimento de água, principalmente nos bairros da região leste, que ficam em partes mais altas do município. Em relação à qualidade da água distribuída à população, a Copaz esclarece que atende aos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Afirma ainda que em fevereiro deste ano, técnicos da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado estiveram em Nova Serrana para uma auditoria no processo de tratamento da água distribuída na cidade e não encontraram qualquer irregularidade. Até aí tudo muito bonito. Até aí um texto muito agradável, a assessoria escreveu muito bem. Tudo legal. Mas aí eu questionei o seguinte, se o problema já foi identificado, porque até hoje não aconteceram as melhorias. Estou falando que as obras estão acontecendo, mas por que os problemas continuam? Ou obra demorada, hein? Ou obra demorada. Até quando? Até quando? E aí eu questionei, a Prefeitura pediu alguns dados à Copaz. Questionei lá esses dados quanto ao tratamento, né? Pediram em junho e até agora não mandaram resposta. Mandaram essa resposta aqui para nós. Vocês acompanharam, eu acabei de ler. Mas não mandaram para o PROCON. O PROCON está de olho, a Câmara está reunida e você, cidadão de Nova Serrana, tem até quinta-feira para entrar aqui no site que está aparecendo na sua tela, novaserrana.com.mg.gov.br. Está ok? Você vai entrar nesse site, vai fazer a sua denúncia e cobrar. E lembrando que a Copaz tem até 2021 para finalizar o tratamento de esgoto na nossa cidade. Atenção, Copaz, não esquecemos o Divinópolis, hein? Até o final do ano que vem tem que entregar a estação de tratamento aqui e acabar com essa porcaria que virou o Itapcirico. Chega de esgoto também no Itapcirico. Eu vou aproveitando aqui, de lá e de cá também, né? E mais uma vez, parabéns ao PROCON e, claro, aos vereadores que se uniram para fazer esse trabalho. É isso que acontece. Tem que cobrar. Tem que bater lá na porta da Copaz, que os caras estão querendo só ganhar dinheiro. E falta água. Aliás, a Copaz faz sacanagem por muitos municípios do estado. Tchau. Tchau.